E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escreve aí, beleza? A gente está aqui com mais um vídeo de AUS TATURA DE DEFENSE no canal É gente, aconteceu a grande update, um update incrível Que eu vou estar trazendo tudo para vocês hoje, beleza? E primeiramente, esse vídeo vai ser curto porque vai ser dos dois novos códigos que saiu aí, beleza? Então, os códigos vão te ajudar demais Então, sem mais enrolações, sem mais delongas, vamos para os códigos E já vamos clicar aqui em CETICS Clicou em CETICS, agora vamos colocar 2, 4, H, O, U, R, C, U, P, D, A, T, E Então, é 24 hours update, aí tem inglês sensacional Vamos lá gente E aí, no caso, usando esse código, simplesmente você precisa de 12 minutos para estar funcionando Então, aí vocês vão ganhar muitas coisas incríveis E também, claro, também Stardust, Stardust ajuda muito Para vocês terem noção gente, Stardust é a moeda do jogo mais preciosa, né? Então, vamos para mais um código Esse código é bom demais 475 Stardust Preciso de, no caso, exatamente uns 6 minutos Ele dá, simplesmente, esse Thank you for 6B visits Esse código vai te dar 475 Stardust e 9000 gemas Isso ajuda demais, galerinha Vamos aqui, já colocou os códigos Pronto gente, vamos clicar aqui em Sumo Vamos clicar em Especial Sumo E vamos ver aqui, se tem alguma característica aí Ó, ó Então, vamos lá gente, ó Vamos para vocês terem noção Então, é isso Vamos lá, colocar os códigos Ou, colocar os códigos não É, quer dizer É colocar os códigos, mas tentar pegar algum personagem desse aqui Para mostrar para vocês como funciona a técnica, né? Então, é simples gente Você chega É, clica aqui 3 vezes Eu uso essa técnica Sempre dá certo para mim Ó, você usa 3 vezes aqui o Multisum Se não der certo, 3 vezes mais o Gratis Você vai, pula para o outro mundo Então, mundo 1, mundo 2 Facilmente, você vai conseguir 3 vezes Então, no caso, 450 Stardust Você vai conseguir o personagem favorito que vocês querem, beleza? Então, é isso gente O vídeo foi curto Mas, pode ter certeza que hoje vai ter mais vídeo top Muito vídeo top aí para vocês Então, é isso Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal Ative o sininho para mais vídeo de agitata da defesa E, valeu!